Música Do guardiação da equipe de Emerson Tim, Eli Santos Atenção a galera que está próximo ao belão e ao lado um de gentileza Cuidado, não gostem dele, por favor, quem está desligando o aparelho O pessoal está encostado aí na mesa, indo ao belão, por gentileza E vamos dar uma espostadinha aí, obrigado, gente Do próprio engenho, David T. Hayes, Maria Cândida Atenção a galera Atenção a galera Muito bem, senhoras e senhores, vamos para as apresentações As apresentações Atenção a galera 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém! Maria! 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 Yes! Yes! Go! Go! Aplausos 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 O que é isso? Aplausos 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 Ele zostaou Aplausos Sra.V. Diversidade Aplausos E disse Aplausos La Rafa Aplausos Aplausos Ririza, aplausos Ririza a aplaudir Ririza, aplausos